Agora a gente fala com o Virgem. Virginianos e Virginianas, vamos lá. Virei. Olha só, opa. A cruz hoje tá aqui, tá o cavaleiro também. A cruz tá, é o cavaleiro tá vindo bastante na Casa da Saúde, inclusive, aqui eu já vou falar direto da saúde, mostrando uma necessidade muito grande de respirar para os nossos queridos virginianos e virginianas que estão nos assistindo. Respiração e saber respirar. É o ponto primordial para você facilitar qualquer tipo de restabelecimento. A resiliência é muito importante nesse momento. Então você respira para trazer uma paz interior, mesmo que você tenha uma vida agitada e uma necessidade, tem gente que trabalha em Bolsa de Valores. Então os caras estão agitados ao extremo, o dia inteiro com aquilo. Então é interessante você tirar uma pausa, fazer uns 20 minutinhos de pausa para que você respire, se concentre, se centre nos seus chakras, fazendo com que toda aquela sensação de angústia ou de ansiedade consiga ser eliminada, não por completo, é evidente, mas dando uma melhorada, dando uma tranquilidade. Ah, mas eu preciso às vezes usar uns remédios e tal. O teu médico mandou? Manda bala. Continua. Mas vamos reforçar com outras ferramentas que a gente pode usar tranquilamente. Para relacionamentos, fim de alguns relacionamentos de uma forma boa, positiva, e começo de novos relacionamentos de uma forma fantástica. Então aproveita isso. É fantástico, tá? Não deixa passar despercebido, não. Sentiu que tem que ficar com aquela pessoa? Vá, lute. Vá, faça por onde. Mostre quem você é de verdade e você vai conquistar. Para trabalho e emprego, que é a coisa meio esquisita, tá? É importante que você adquira conhecimento, é importante que você, inclusive, se você precisa fazer uma pós ou alguma coisa assim, faça. Só que é o seguinte, observe as pessoas que estão ao seu redor. Porque você pode ser vítima de uma traição dentro do seu local de trabalho e isso não é bom. Então fique de olho. É só isso. Ficar de olho. Ah, então eu posso evitar? Lógico que pode. É só você ficar esperto. Ficar esperto, é. Ficar ali ligadinha, né? Pedir orientação para os mentores e seguir. Liga o radar. Liga o radar, exato. Ótima semana para você de virgem, querido. Vou dar um recadinho e mais tarde você volta com o restante dos signos. Maravilha. Energia, escarta da semana, tudo que a gente realmente precisa para passar uma semana muito bem. Um beijo, querido. Até já, viu? Tchau, tchau. 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 Obrigado.